Acho legal, não, mas agora falando sério, porque tipo assim, eu escuto trap, tem umas que são legalzinhas, que fica grudada na cabeça, ok, tá ligado? Não tem como não escutar porque é o som do momento. Eu acho que é uma vertente importante pro hip hop, mas ela é importante até o momento em que a galera esquece o porquê do hip hop, tá ligado? Porque tipo assim, eu sei que faz parte da estética, eu sei que é como o trap chegou até aqui, é como o trap se originou. Então tipo assim, a linguagem do trap é o que me incomoda, tá ligado? Mas tipo, não sei o que eu vou dizer, ah, vocês tem que rimar no trap fazendo rap de mensagem, tá ligado? Então tipo assim, eu reconheço a importância do trap para o hip hop, porque foi o que colocou o hip hop ali no patamar do pop, no patamar do sertanejo, que fez ter as músicas mais ouvidas aqui do Brasil, do mundo. Mas tipo assim, não é algo que eu vá dizer, porra, faz trap, mano, isso aí, tá ligado? Então assim, não é algo que eu vá levar pra minha vida, porque querendo ou não, eu gosto do hip hop que traz algo pra acrescentar, como a gente tava falando, tipo, minha referência maior é a galera que conseguiu manter viva essa chama do hip hop, e conseguiu manter o bagulho vivo desde lá do começo, então tipo, é Murica, é Marco Gabriel, é BK, tá ligado? BK, tipo, é uma incógnita, porque o BK rima de tudo, tá ligado? Mas se tu colocar um bicho de boom-bap pra ele, ele vai te fazer esse tipo, tá ligado? É BK, não, e BK é o cara que eu não sei meio identificar ele, eu acho massa isso, tu não sabe se ele é trap ou se ele é boom-bap, porque ele só é, ele só é, tá ligado? Então isso aí é pra poucos, é pra poucos. Ele fica em cima do muro, só que o problema é que quem fica em cima do muro leva a pedra dos dois lados, meu irmão. Isso que é o problema. Inclusive, se você tinha me perguntado sobre referência, quando eu comecei, eu costumo dizer que uma das coisas que me despertou essa maior curiosidade pra tentar entender o que é fazer beat, como que isso funciona, foi uma música do BK, um beat do Jonas, Quadros. Porque esse beat é meio esquisito, ele é esquisito, mas é um esquisito bom, é um esquisito incrível, e eu ouvi aquilo e ficava puxo, foge daquele tradicional. É, o que que tá tocando aqui que tá tão estranho e bom aí. Então assim, só pra voltar ao lance do trap, o que te incomoda do trap não é a musicalidade do bagulho, é porque, eu até achei esse papo interessante porque, assim, quando o moleque vai cantar trap, parece que ele é obrigado a falar das mesmas coisas, é tipo assim. Tipo assim, juntar mil traps... Dá a mesma coisa, as mesmas palavras vão estar aí com a... Sim, pra ouvir milhares de trappers que falam a mesma coisa, eu prefiro escolher um e ouvir. Eles até falam um bagulho chamado, que eu nunca identifiquei assim, sinceramente, real trap. Porque assim, eu não consigo identificar o real trap, por quê? Porque o real trap, ele vem com a ideia de que é uma letra contundente, como tu falou, que é a letra que geralmente tá no boom bap, dentro do trap. Eu não consigo identificar assim, claramente, quem é real trap no Brasil, saca? Porque eu não tenho essa capacidade, porque não tem ninguém que se assumiu dessa maneira. Por exemplo, Menotod. Cara, isso é engraçado, porque eu fico escutando isso e vendo que... Menotod. Ninguém muda, né? Em todos os segmentos existe isso bem aí, pô. Por exemplo, no heavy metal, tem uma galera que se chama os trues, né? O true real black metal, por exemplo. O cara que toca o black metal de verdade. Eu só, mas... Só eu faço isso. No final, eu acho que é uma característica dos sonhos alternativos, dos sonhos de contracultura. E existe muito esse negócio de eu sou de verdade, você é de mentira. Então, eu preciso passar por um cri... Ó, ele falou um negócio muito interessante, Dudu, no começo, mano. Ele falou assim, que ele teve que entrar na cena, conhecer outros caras ali, pra se tornar merecedor do espaço dele. Chegou no sapatinho, pegava... E isso é uma coisa pertinente, que eu acho que é massa de falar, saca, mano? Como a gente tem que lutar pra ser respeitado.